Ele estava aqui! A esperança é entrar! O bicho é inteligente! Nem nós não! Oh porco! Cadê? Cadê? Ah! Rapaziada! Acabamos chegando aqui na... Aonde está aqui na Turcabeia de porra! Chegamos aqui na estrada aqui agora! A gente viu ela entrando aqui! Já viu ela entrando aqui! Começou a ligar a câmera aqui agora pra vocês! Aqui no meio da soja aqui! A gente vai ver aonde ela está ali! Olha a turcabeia de porra! Ela é inteligente! Vamos ver se tem mão humana! Tudo pé é humano! Uma cabeça de porco! Não sei se é uma pessoa deformada! Se é uma criatura do outro mundo! Vamos andar no silêncio! Olha aí! Está ali na frente ali! Espera aí! Vamos para cá! Está ali! Está ali na frente! Espera aí! Olha! Olha o que ele faz! A raça dele aqui! Olha lá gente! Espera aí! A boca está na frente ali! Vamos entrar aqui na mata! Vamos entrar! O que é que é que é que é que são as folhas secas? Olha lá galera, olha lá, ele fica bem de porca lá pra você ver, o que tá funcionando no chão, olha lá, não dá pra ver direito, mas tem um gai na minha frente aqui, só que na hora não é parar, porque tá pegando muitos boi, fazenda, comendo todos os bichos dos outros, fazendo a próxima aqui, olha, peraí, o que que tá fazendo? Ainda bem que não viu a gente chegando, só que ela tá longe, olha lá, olha lá, vamos ver se tá esperto, vou jogar na pedra ali, peraí, esse maluco, do lado, vamos parar ele, é uma criatura, ele não tem arma, vamos lá, cadê o rosto, eu tô com corrente, peraí, o que que significa? Bom? Ah tá, se tá fazendo assim, achei que ele tava acompanhando, a porta fechando sozinha, mano, eu não sei se ele sai, mas dá uma volta, dá naquela porta ali, olha, ele tá fechando, vai devagar, hein, porque você grita, pra ele não sair, hoje eu pego esse porco, a arma não para, mas a faca para, que isso? O chão, o chão tá ferido, o que que é isso, cara, tá na parede, hein, na nossa parede? Mano, ele tá ferido aqui, o que que é isso aqui? Ó, esse negócio vermelho aqui, cara, que susto, fica de costa não, fica de costa não, ele tá aqui dentro, eu dei um bom dia nenhum, tá ferido aí aqui, ó, mas tá recendido, tá recendido, tá quase secando, por que que ele está falando? Consegui ligar a lanterninha? Tá aqui dentro, mas não tá fazendo barulho, não tá fazendo barulho, ele acabou de entrar aqui, Você não viu nada saindo. Eu volto aqui e não tinha nada. Vamos entrar para dentro. Consegue ficar aí? Está muito escuro, mas vamos pegar a lanterna. Não atravesse sozinho, espere aí. Beleza. Gente, vou pegar a lanterna. Não dá para ver nada. Achei a lanterna no carro, gente. Está pegando? Está pegando. É muito escuro a casa. Que susto. Eu não tenho medo, não. Você acha que eu tenho? Essa parede de surpresa. Perdeu, porco. A casa caiu. Desacercado. Puta que pariu. O que foi? A porta da cozinha está aberta, viado. Está aberta? Ai, calma. É um morcego. Será que ele saiu? Não dei a volta. Tem isso aí também agora, cara. Essa porta não está aberta no dia que eu vim aqui. Não tem nada no carro, cara. Não tem nada. Tem aqui em cima. Não tem nada. Nada. O que aconteceu aqui? Hein? Oi. Aqui embaixo do sofá. Olha. Morcego. Não tem medo não. Eles não fazem nada. Eles estão tão assustados. Está vendo aqui? Tem um bicho morto. Está vendo a carninha? Você está aqui dentro? Nossa. Está aqui dentro, cara. Tem um bicho morto. Embaixo do sofá, no dia que eu vim aqui. Ele está comendo esse bicho morto aqui. Entrou para dentro. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Você viu aqui? Eu vi. Eu acho que é o vento. Ele caiu fora daqui, mano. Mas deixa eu cercar. Será que o bicho é tão rápido desse jeito? Ah, mano. Você é uma criatura que pega um monte de bicho, filho. Ele corre mais que o bicho. Olha aqui. Tem uma porta também? Tem uma porta. Aqui. O que é isso aqui? Mano, isso aqui não. Está estranho esse negócio aqui. Esse aqui não estava. Aquele galão vermelho não estava. Esse espingo vermelho também não estava. Deixa eu ver se vocês vieram aqui. Não tinha nada disso? Não tinha. Eu acho que ele saiu, mano. A porta daquele lá estava aberta. E aqui... Então. Aqui você não viu nada. Nem aqui, nem nas laterais aqui, cara. Ele saiu porque não tem barulho aqui dentro. Não tem nada de barulho. O criatura! Cadê você? Você entende a nossa língua? O idioma... O idioma... O idioma, língua, dá tão fácil. Não tem peso nem a fala. Ela tá lá com nós, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo ela? Não. Mauro veio aqui dentro. Dá o vento, dá o vento. Mauro Pouco tá aqui dentro. Peraí, o barulho? Agora, eu vi agora o barulho, filho. Eu ouvi, eu sei que ouvi um barulho aqui dentro. Já tava assim não, mas já vim pra mim. Meu Deus, cara. É uma pia. Tem uma pia aqui dentro. Pia? Eu ouvi um barulho aqui dentro, mano. Esse é o morcego que fez barulhão? Hã? Foi o morcego que fez barulhão? Não, o morcego não tá barulho de porco? Mas não sei. De caso, ele tá outro hoje em dia. Esse é o barulho de morcego. Esse é de morcego. Eu acho que ele saiu da casa, então. Não. Você acha que o Ney fica lá fora esperando ele aparecer? Mano, não sei onde nós se dividir isso com uma coisa. Só se for você, que não vou se dividir isso com ela, não. Mano, tira, joga em pouco. Porque ele saiu daqui. É pra ele tá aqui, mano. Só se ele saiu por essa porta, a gente não viu, cara. Porque, ó, você ficou naquela porta. Eu dei a volta aqui, lá entre 100 vezes. Vim aqui e não apareceu ninguém. E se for que agora apareça um barulho aqui... Eu escutei, mas tem bem fraquinho. Você escutou mais um. Tá ouvindo? Eu até vou. Carulho de passo. A porta tá se mexendo sozinha. A porta se mexendo sozinha? Tá falando que tem coisa aqui dentro. Atrás dessa porta. Atrás dessa porta aqui, ó. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Vai. Tem sim, tem sim. Tem certeza, cara? Olha aqui. Não, você não? Eu, eu não é. Hã? Eu não é, eu não, filho. Tem certeza, mano? Eu tô vendo. Vem de dentro. Eu vou ver. Falei que tá aqui dentro. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, ó. A esperança é entrar. O bicho é inteligente, filho. Não tem nem nós, não. É aqui, ó. Onde que vem? O porco. O porco. Cadê? 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 Vai ele aqui, ó. Porra. Porra, mano. Eu vou entrar e montei a faca nele. Tá? O porco. Cô. Cô. Tá boa a faca. E aí, ó. Eu vou entrar. �...